Olá pessoal, eu estou me de volta novamente ao canal Universo de Noite, ok? Não se esqueça de deixar o seu like aqui no final do vídeo. Bom gente, hoje eu vou falar sobre o volume de uma pirâmide, certo? Que é do módulo 76. Vimos no capítulo anterior que o volume de uma prisma é dado pelo produto da área da base por sua altura. Queria mostrar agora que o volume de uma pirâmide é a dessa parte do volume do prisma de mesma base e altura. Na figura a seguir temos um prisma e uma pirâmide de mesma base, SB, e mesma altura, H. E que V, que é o volume, V, ABC, e V, o volume ABCD, é V, são os volumes da pirâmide e do prisma respectivamente. Então, V, né, o volume de V, ABC, né, o volume de V, ABC é área da base vezes altura dividido por 3. Tá? Então, essa pirâmide, essa é a fórmula para calcular o volume dessa pirâmide. E desse prisma, né, a gente sabe que é área da base vezes altura. Só que essa pirâmide, a gente vê só que ela é uma secção, né, é um pedaço desse prisma, tá? É um pedaço desse prisma, né, tá? Então, o volume V, ABC, né, o volume V, ABC, é essa pirâmide que a gente tirou desse prisma, ok? Então, a área de uma pirâmide qualquer é a área da base vezes altura dividido por 3. O volume de uma pirâmide é igual a um terço produto da área da base vezes altura, né? Então, o volume de qualquer pirâmide é um terço área da base vezes altura, tá? Ou a área da base vezes altura dividido por 3. Nesse fato, note que podemos decompor o prisma da figura acima em três pirâmides equivalentes, né? Ou seja, de mesmo volume como representado a seguir. Então, aqui nós temos o prisma, né, e ele foi desmembrado, né? Então, eu tenho aqui essa pirâmide que ele tirou daqui, ó, né? Tem essa outra pirâmide, né, de V, E, D, A, que tá aqui. E essa outra pirâmide aqui, né, de V, A, é, V, deixa eu ver aqui, tá, V, A, B, E, né, V, A, B, E, que tá aqui ela, ok? Então, foi decomposto em três pirâmides. Então, veja só. Podemos notar que as pirâmides V, A, B, C e D, V, E, A são equivalentes, pois tem a mesma área da base e mesma altura. As alturas e a base dessa pirâmide coincide com a do prisma, né? Também podemos verificar que a pirâmide V, A, D, E e V, A, B, E também são equivalentes, pois os triângulos A, D, E e A, B, E são congruentes. É fácil perceber a concluência desses triângulos, né, na figura 1, em que o segmento A, E, divide o retângulo A, B, E, D nos dois triângulos, né? Desse modo, os dois triângulos também são complanários e a altura da pirâmide V, A, D, E e V, A, B, E, coincide, né? Assim, temos que o volume das pirâmides V, A, B, C e V, A, D, E e V, A, B, E são iguais e o volume do prisma correspondente à soma desses volumes. Logo, o volume de cada pirâmide é a terça parte do volume do prisma, ok? Provamos que é uma pirâmide triangular, tem um volume equivalente a terça parte do volume de um prisma triangular e de mesma base e altura, né? Podemos também estender esse resultado, né? A pirâmide de base qualquer, com a ajuda de um teorema que diz, né, Teorema, duas pirâmides que têm alturas iguais e base de áreas iguais têm volumes iguais, certo? O iniciado a seguir relaciona-se ao princípio de Cavalieri, apresentado no capítulo anterior, tá? Forzaremos duas pirâmides de mesma altura, H, e com base de mesma área, S, B, conforme a figura, né? Seja S1 e S2, as áreas das secções transversais, que obtemos ao seccionar dois sólidos por um plano, por um plano, a distância H dos vértices das pirâmides, né? Então, aqui eu tenho a figura de pirâmide 1 e pirâmide 2, tá, gente? A área da base desse pirâmide é igual a essa, e aqui eu tenho duas secções, né? E essas secções, né, elas têm altura H, certo? Então, área S1 e área S2. Temos que S1 e S2 são semelhantes a Sb, né, que é a base Sb. Uma vez que a razão de semelhança é a mesma, pois estas secções estão à mesma distância de H dos vértices S1 e S2, né? No qual S1 é igual a S2. Então, pelo princípio de Cavalieri, temos que duas pirâmides têm volumes iguais, né? Assim, uma pirâmide qualquer sempre será equivalente a uma pirâmide triangular de mesma área da base e mesma altura, né? Na figura a seguir, temos um exemplo em que a pirâmide 2 tem a mesma área da base, né, Sb, altura H da pirâmide 1, logo são equivalentes, né? Então, essa pirâmide é equivalente a S, porque a área da base são iguais. Portanto, para qualquer pirâmide, seu volume será dado pela terça parte do produto da área da base pela sua altura. Tudo bem? Bom, gente, e aqui nós temos que aprender sempre um exemplo, tá? Dois exemplos, uma loja de artesanato vende velas em formato de pirâmide quadrangular, regular. Na embalagem, o produto constam as seguintes informações, né? A altura da pirâmide 14 cm, a largura 12 cm e o comprimento 12 cm, né? Ou seja, é um quadrado, né? Porque está falando que é quadrangular. E massa 700 gramas. Aqui, gente, tá? Dentro dessa circunferência, tem um hexágono, né? Tá? Então, aqui eles tiveram aqui um... E foi desenhado, na verdade, né? Eu acho que teve um híbrido de digitação. Que não era para ser um hexágono, né? E sim, um quadrado, né? Um quadrado dentro desse hexágono. E eles colocaram... Na verdade, era para ser um quadrado aqui no lugar desse hexágono, né? E não esse hexágono que está aqui. Então, aqui onde está esse hexágono era para ser um quadrado, né? Então, acho que teve um híbrido de digitação, ok? Então, vamos lá. Desse modo, considerando o homogêneo material de fabricação, podemos calcular a sua densidade, né? Que é dada pela razão entre a massa e o volume, né? Qual a densidade aproximada desse material? Então, a densidade, gente, de um material é dada pela massa dividida pelo volume, né? Então, com resolução. Já temos informada a massa, né? Que é 700 gramas. Logo, precisamos calcular o volume dessa pirâmide, que é quadrangular e regular. Então, olha só. Quadrangular e regular. Não tem nada a ver com hexágono, tá? Então, aqui foi desenhado aqui, eu acho, com um híbrido de digitação. Então, a área, como é um quadrangular e regular, a área da base é desse hexágono, né? Já que é um quadrado, é base vezes altura, que é 12 vezes 12, 144 cm², né? Tá? Se ele estivesse falando aqui que fosse hexagonal, aí sim, tá, gente? Queria aqui um hexágono, tá? Então, tem esse erro de digitação aí. Voltando pra cá. Então, o volume é área da base vezes altura dividido por 3. Área da base é 144, tá? A altura é 14, tá? A altura aqui é 14, tá vendo, gente? Ó, 14 à altura, ele colocou 44, tá errado, tá? E digitação aqui também. Então, 14 vezes 144 dividido por 3 dá 672, né? Vamos só tirar aqui as dúvidas. Vezes 14 dividido por 3, 672, né? Exatamente. Então, aqui no lugar desse 4 aqui, é o número 1, certo? Com base nesses dados, temos que a densidade demográfica é M dividido por V, tá? A massa, ele já tem o que é 700 gramas que ele deu no iniciado. E a gente controla o volume, né? Dividindo a massa pelo volume, eu vou ter aproximadamente 1,04 gramas por centímetro público, tá? Na número 2, qual cujo volume de uma pirâmide é hexagonal regular, cuja aresta lateral mede 10 cm e o raio da circunferência, circunscrita a base mede 6 cm, né? Então, aqui eu tenho um hexágono. Aqui, gente, na extremidade desse hexágono tem a circunferência, né? Ou seja, esse hexágono tá inscrito, né? Numa circunferência. Então, como a circunferência passa aqui, bem nesses pontos aqui do vértice desse hexágono, né? Então, do centro do hexágono até aqui, nesse vértice onde passa a circunferência, é o raio da circunferência, tá, gente? Então, é dado por 6. Eu tenho a altura H, tá? E a aresta da pirâmide mede 10, né? Essa aresta aqui mede 10. Então, eu tenho uma hipotenusa, um cateto e um cateto, né? Então, apretando Pitágoras aí, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, aqui é um igual, tá, gente? Tá, mais outro erro de digitação, né? Tá, mais é um igual, tá? E vai contrair H igual a 8 centímetros, ok? E contra o H, agora eu posso calcular o volume. Porque o volume é a área da base, né? Vezes a altura dividido por 3. Então, a gente precisa da altura até 8. Então, 1 terço é a área da base vezes a altura, né? Então, aqui ia ficar 1 terço, tá? Aqui ficou... Deixa eu apagar aqui, pra gente... É a chance simplificada aqui, né? Vamos pra cá. Então, ficou 1 terço vezes 6 vezes 6 ao quadrado da raiz de 3 sobre 4 vezes 8. 8 é a altura, tá? É a altura. Esses 6, gente, porque são 6 triângulos equiláteros que tem aqui dentro, né? Como já falei em vídeos anteriores. Então, vezes... 6 vezes 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulos equiláteros é ao quadrado da raiz de 3 sobre 4. Como aqui é 6, né? Que equivale ao lado do triângulos equiláteros. Né? Então, aqui fica 6 ao quadrado da raiz de 3 sobre 4. Né? Então, aqui a gente pode simplificar, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Né? Então, aqui vai ficar... 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 2, né? Vai dar 18. Então, aqui... É pra ser 18, tá, gente? Mas 18 é a mesma coisa que 6 vezes 3, né? A gente colocou 6 vezes 3. Vezes 8. Então, 6 vezes 3 vezes 8. 144 raiz de 3 centímetros cúbicos. Certo? Vamos lá para o nosso exercício de aplicação, né? Do modo 76. Eu já deixei de feito, tá, gente? A questão 1 e a questão 2, tá? Porque se eu for desfazer na hora aqui, o vídeo aula vai ficar muito extenso. Tá bom? Então, temos aí, né? Questão número 1. Uma pirâmide hexagonal regular tem a medida da área da base igual a metade da área lateral. Se a altura da pirâmide mede 6 centímetros, assinale o inteiro mais próximo do volume da pirâmide em centímetros cúbicos. Dado, use a aproximação, né? Então, raiz de 3 igual a 1,73. Então, eu desenhei a pirâmide, gente, né? Tá? A base da pirâmide aqui, que é o hexágono. Tá? Eu tenho o apótema da pirâmide, que é a raiz de 3 sobre 2. Ok? A altura é a 6. Ok? Então, nesse caso, esse aqui é o apótema da pirâmide, que é de M. A gente diz que é M. Então, eu tenho o apótema da pirâmide aqui. Tá? Eu tenho a altura e tenho o apótema da base. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho um cateto, que é 6. Outro cateto, que é A, raiz de 3 sobre 2. E tem uma contenuza, que é M. Ok? Então, aqui eu vou aplicar a pirâmide para mim saber o quê? Descobrir esse M aqui, ó. Ok? Então, aqui eu apliquei a pirâmide. Ah, gente. Ah, tá. Lembrando que ele fala o seguinte, né? A área, ele fala assim, né? A área lateral, né? A medida da área da base é igual à metade da área lateral. Então, a área da base é a metade da área lateral. Então, eu coloquei aqui, tá? Então, essa informação é importante. Mas, quem é a área da base? A área da base é 6 vezes A² raiz de 3 sobre 4. Aí, simplifiquei o 6 por 2, que dá 3. O 4 por 2, que dá 2. Ok? Igual à área lateral. A área lateral é 6 vezes a base, vezes a altura, dividido por 2. A área lateral é um triângulo aqui, ó. Vocês estão vendo que é um triângulo, né? Certo? Eu vou ter a base e vou ter a altura, que é M. Vou ter a base, que é A. Esse triângulo aqui. Vou ter a altura, que é M. Vezes 6, gente, porque são 6 triângulos na lateral, né? São 6 faces, 6 triângulos na lateral. Então, eu multiplico por 6. Então, é 6 vezes base, vezes a altura, dividido por 2. Então, isso aqui é a forma da área de um triângulo qualquer, né? Que é desse triângulo que a gente está calculando aqui. E multiplica por 6, porque são 6 triângulos a altura, né? As faces laterais. Então, simplifiquei o 6, né? 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, fica 3 vezes B, vezes H. Mas, quem é B que eu tenho, né? O B é a base, que é A. Por isso que eu tenho A aqui. E a altura, é... E H é... 6 vezes base, vezes altura. E a altura vai ser... Esse apótema aqui, né? Tá? Que é M. Então, onde é H, eu coloquei o M, né? Que é base, vezes a altura, que é M, dividido por 2. Né? Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, fica 3 vezes B, que é A, vezes H, que é M, né? Tá aqui. 3 vezes A, vezes M. Né? Então, dividido por 2. Tá aqui o 2, né? Aqui eu simplifiquei, né? Eu tinha simplificado aqui. Como eu falei antes pra vocês, eu simplifiquei. Então, ficou 3A² raiz de 3 sobre 2, igual a 3AM, dividido por 2. Multipliquei meio pelos extremos, tá, gente? Então, fica 2 vezes 3A² raiz de 3, tá aqui, igual 2 vezes 3AM, tá aqui, ó. Então, 2 vezes 3 é 6A² raiz de 3, igual 2 vezes 3, 6AM. Como eu quero descobrir o M, eu vou trocar de termo, né? Então, vou botar esse aqui no primeiro termo e esse aqui no segundo termo, pra cá, né? Depois da igualdade. Então, inverti aqui, ó. Então, vai ficar 6AM igual 6A² raiz de 3. Como eu quero o M, o 6A passa dividido, né? Ok? Então, vai ficar 6A² raiz de 3 dividido por 6A. 6 por 6 cancela, vai dar 1, A² e A. Então, esse A cancela, esse A² sobra 1A. Esse 1A que eu tenho, né? Que vai sobrar A vezes raiz de 3, A raiz de 3. Então, o M é A raiz de 3. Que eu coloquei aqui, ó. A raiz de 3. Ok, então, a gente achou o M. O que que falta a gente achar ainda, né? O que que tá faltando a gente achar? Tá faltando a gente achar o A, né? Tá faltando a gente achar esse A aqui ainda, tá? Faltando a gente achar esse A. Então, como é que eu vou achar esse A? Então, veja só. Que agora que eu encontrei o M e o M é a raiz de 3, eu sei que a apótema da base é A raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu botei um cateto, né? Botei um cateto e botei hipotenusa que eu acabei de achar, né? Que era o apótema, tá? Então, vai ficar A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, igual A raiz de 3 ao quadrado, né? Então, a soma do quadrado de cateto, igual ao quadrado de hipotenusa. Ou o quadrado de hipotenusa, igual a soma do quadrado de cateto, né? Então, eu coloquei aqui, ó. O quadrado de hipotenusa, A raiz de 3, A raiz de 3 elevado ao quadrado, é igual 6 ao quadrado, mais A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que tá aqui, né? Então, A ao quadrado é ao quadrado. O índice corta com o expoente, o terminho pra fora. O terminho multiplicando o A ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. é A ao quadrado, é A ao quadrado. Índice coexpoente, o terminho pra fora. 2 ao quadrado é 4, ok? Então, aqui eu tenho A ao quadrado vezes 3, igual a 36, mais A ao quadrado vezes 3, dividido por 4. Então, aqui eu tenho uma fração. O que eu vou fazer? Tirar o MMC. O MMC é 4. 4. Ah, aqui eu organizei, né, gente, ainda. O A ao quadrado vezes 3, 3 ao quadrado, 36, mais A ao quadrado vezes 3, 3 ao quadrado vezes 2, né? Então, aqui eu tirei o MMC. O MMC é 4, tá aqui. 4 e 4, né? Debaixo do 3 ao quadrado existe 1, debaixo do 36 existe 1. Então, 4 dividido por 1 é 4, vezes 3, 12. 12 ao quadrado. 4 dividido por 1 é 4, vezes 36, 144, né? 4 dividido por 4 é 1, vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Depois que eu faço a divisão, o denominador não me interessa, só o numerador. Então, o numerador que tá aqui em cima, vou trazer aqui pra baixo, né? Então, vai ficar 12 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, porque ele tá positivo, eu passo por esse lado negativo, igual a 144, né? Então, 12 menos 3, 9 ao quadrado. O 9 tá multiplicando o A, passo por outro lado dividindo. 144 dividido por 9, 16, né? Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a gente achou o A igual a 4. Agora que eu achei o A igual a 4, gente, eu vou calcular o volume, porque eu precisar saber quem é o A pra me calcular o volume da pirâmide, né? Porque o volume da pirâmide é a área da base, vezes a altura. Agora eu sei quanto mede a aresta da base, né? Pra me jogar dentro da fórmula do hexágono, né? Porque a área da base, né? O volume da pirâmide é 1 terço, a área da base, vezes a altura, né? Tá? Vezes a altura. Então, tá aqui, ó. Volume, área da base, vezes a altura, dividido por 3, né? Mas a área da base é um hexágono, né? Então, é 6A² raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 6, dividido por 3, né? Tem que ter a pirâmide, né? O volume é dividido por 3, tá? Então, aonde é A, eu vou colocar 4, né? Então, eu vou pôr 6 vezes 4², vezes a raiz quadrada de 3, que fala que é 1,73, né? Aproximadamente. vezes 6, que é a altura, ok? Então, aqui, eu multipliquei, né? Aqui vai ficar 6 vezes esses 6, ó. 6 vezes 6, 36. 4² é 16. Repete aqui 1,73. Multiplicando 36 vezes 16, vezes 1,73, vai dar aí 996,48, né? E repete aqui o 4 terço, né? Então, é... Tudo isso aqui é a área da base, né, gente? Ok? Dividido por 3. Tem que dividir o volume por 3, né? A área da base, né? Então, a área da base, vezes a altura, dividido por 3, tá? Então, isso aqui, é a área da base, dividido por 3. Então, a área da base, dividido por 3. A área da base, dividido por 3. Então, eu tenho uma fração aqui, ó, que tá dividido por 3, ok? Como tá dividido por 3, debaixo de 3 existe 1, né? Existe 1 aqui, debaixo de 3. Então, o que acontece? Fração sobre fração, eu repeti a primeira e multipliquei por o inverso da segunda. Então, eu repeti a primeira e multipliquei por o inverso da segunda. O 1 que tá embaixo foi pra cima e o 3 veio pra baixo, ok? Então, aqui eu tenho a multiplicação de duas frações. Então, o que acontece? Na multiplicação de duas frações, eu multiplico o numerador por numerador, o denominador por denominador. Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 4, 2, 3, 12. Então, 996,48 dividido por 12, dá aproximadamente 83,04. Não dá pra arredondar pra 4, né? Pra 84. Então, porque tá um número muito baixo aqui na casa dos decimais, né? Centésimos por centésimos, né? Então, eu vou renotar pra 3 mesmo. Então, vai ficar um volume aproximadamente 8,3 centímetros cúbicos, ok? Então, esse é o volume da pirâmide que ele tá procurando, ok? Então, eu deixei o cálculo aqui já pronto pra vocês, gente, tá? Primeiramente, o que ele fala, né? Ele fala que a área da base é metade da área lateral. A área da base é a metade da área lateral, né? Então, a gente fez o cálculo aqui e descobriu o M, que é o apóthema da pirâmide, né? Que é o apóthema da pirâmide, como vocês estão vendo aqui. O M, que é a raiz de 3. Depois que eu achei o M, eu vou ter que descobrir o A, né? Pra descobrir o A, eu vou aplicar Pitágoras, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Aqui eu tenho um cateto, um cateto de uma hipotenusa, né? Apliquei aqui Pitágoras e descobri que o A é 4. Depois que eu descobri que o A é 4, eu joguei dentro da forma da área do volume da pirâmide, né? Substituí a 1 de A, substituí o 4, né? Fiz aqui a matemática básica com frações, e vou encontrar aí 83, 83,04, né? Ou aproximadamente 83 centímetros cúbicos, tá? Dá um pouco de trabalho, né, gente? Então, se eu fosse fazer aqui na hora, aqui pra vocês, né? A mesma coisa que a questão número 2. O vídeo-aula ia ficar mais extenso. Então, eu já deixei feito pra estar só explicando passo a passo, como foi feito, tá? E assim o vídeo fica mais curto, né? Quando eu... Se eu fosse fazer calculando normal aí, normalmente, né? Detalhadamente aí, durante o vídeo, o vídeo-aula ia dar mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, né, de vídeo, né? Certo? Então, eu já deixei aí tudo feitinho, e só expliquei o passo a passo, né? Então, aqui é o primeiro passo, né? Que a área da base é metade da área lateral, a gente calculou essa primeira parte, né? Depois, essa aqui é a segunda parte, a gente achou o 4, né? E depois, essa aqui é a terceira parte, né? Que a gente substituiu o 4 em A, que a gente achou aí 83, tá? A questão número 2 diz o seguinte, Um cristal com a forma de um prisma hexagonal regular após ser cortado e polido deu origem a um sólido de 12 faces triangulares congluentes. Os versos desse polido são o centro das faces do prisma, conforme é apresentado na figura. Então, veja só, gente. Aqui que acontece. Ele diz assim, né? Calcule a razão entre o volume do sólido do prisma. Então, ele quer a razão entre o sólido, né? A razão do volume do sólido com o volume do prisma, né? Que é o hexágono. Então, veja só, gente. A base dessa pirâmide também é um hexágono, né? E o contorno desse cristal toca aqui na face desse prisma, né? Toca aqui, toca aqui, toca ali, toca lá atrás, toca aqui nessa outra face, toca aqui, né? Então, como esse verso desse sólido toca aqui no prisma, né? Na face desse prisma, e toca aqui, ó. Então, eu vou ter um espaço em branco aqui no meio, né? Eu vou ter esse espaço em branco, ok? Então, esse espaço que vem de A até B e em C, ó. Eu vou ter um espaço bem aqui. E esse espaço está configurado aqui, que eu trouxe pra cá, pra você. Já deixei desenhado, né? De A até B e C, que é aqui o pontinho. Eu vou ter esse espaço aqui em branco. Esse espaço formou um ângulo de 120 graus. Se você olhar de cima pra baixo, né? Ou de baixo pra cima, você vai ver esse espaço pequeno aqui, que é esse espaço aqui, que mede 120 graus, ok? Por que mede 120 graus? Porque aqui, ó, no hexágono angular, né? Esse pedacinho aqui, por dentro, é 120 graus, né? Que é o mesmo pedaço de cima, tá aqui. Então, de A até B, eu chamei de X, né? Que vai ser a aresta desse hexágono que está aqui, tá? Então, o prisma, a altura é H, né? E esse sólido, né? Se você for levar em consideração apenas uma pirâmide desse sólido, né? É metade, a altura dele é metade de H. Então, é H sobre 2. Tudo bem? Quando for calcular o volume do sólido, eu vou multiplicar o sólido por 2. Então, vai ser 2 vezes a área da base, né? Vezes a altura, que é H sobre 2, dividido por 3, tá? Quando for calcular, porque eu vou calcular apenas o volume de um sólido desse, né? E multiplico por 2, porque são duas pirâmides, né? É como se ela estivesse junta uma com a outra, ok? Então, é por isso que eu tenho que multiplicar por 2. Beleza! Então, voltando pra cá, né? Então, aqui eu tenho de A até B, né? Eu chamei de X. Então, veja só que desse ponto aqui, até esse ponto C, é a metade que eu tenho da aresta aqui, que eu chamei de L, ó. Esse L é a aresta que eu tenho desse prisma. Então, se toda essa aresta é de L, então desse ponto A até o ponto C, é metade de L. Então, aqui é metade de L. E de C a B também é metade de L. Então, aqui dentro desse triângulo ABC, eu vou ter o ângulo de 120 graus, eu vou ter dois lados, né? Tá? E vou ter um segmento aqui, a B, que eu não sei quem é. Eu vou chamei de X. Que é justamente esse lado aqui. Eu preciso saber quem é X. Então, aqui a gente vai aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, gente, diz que quando eu tenho dois lados de um triângulo e um ângulo oposto a ele, que eu não tenho, mas eu conheço o ângulo, eu posso aplicar a lei dos cossenos para descobrir quem é o ângulo oposto ao ângulo, né? Quanto mede ali, é... Quanto mede o segmento oposto ao ângulo, tá? Então, só pode ser aplicado pelo teorema dos cossenos, quando eu tenho dois lados de um triângulo, ele me dá... Tenho um ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir, né? Que é 120 graus, né? É o oposto ao lado que eu quero descobrir. Então, eu posso aplicar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é que eu destino o quê, né? Que é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno de a. Quem é, quem é b e quem é c? Esse aqui, ó, seria o a, o x, e esse cara seria o b, e esse cara aqui seria o c, né? Ok? E o cosseno de a, que é 120 graus. Então, aonde é a, eu coloco o x, onde é b, eu coloco o x sobre 2, aonde é c, eu coloco o x sobre 2. Então, vai ficar x ao quadrado, né? Igual, o b tá levado ao quadrado, só que o b é l sobre 2, então vai ficar l sobre 2 elevado ao quadrado, mais l sobre 2 elevado ao quadrado, que é o c, né? Menos 2 vezes bc, que é l sobre 2, vezes l sobre 2, vezes o cosseno de 120, tá? Então, l sobre 2, l ao quadrado, l ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. l ao quadrado, l ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, fica l ao quadrado sobre 4, mais l ao quadrado sobre 4, menos, esse 2 eu cancelo por esse, sobra l vezes l, l ao quadrado, e trajo esse 2 pra cá. O cosseno de 120, gente, é menos 1 meio, tá? Então, menos vezes menos, mais, denominadores são iguais, soma o numerador. l ao quadrado mais l ao quadrado, 2 l ao quadrado sobre 4, né? Mais l ao quadrado sobre 4. Por que que ficou 4 aqui, né, gente? Porque eu multipliquei, ó, l ao quadrado vezes 1, l ao quadrado, 2 vezes 2, 4, tá? De novo, aqui eu tenho denominadores iguais. Então, soma o numerador, 2 l ao quadrado mais l ao quadrado, 3 l ao quadrado sobre 4. Então, esse 2 vira uma raiz, né? Então, fica a raiz quadrada de 3 l ao quadrado sobre 4, tá? A raiz quadrada de 4 é 2, o expoente do l corta com o índice, o l vem pra fora, não existe a raiz quadrada de 3, não fica dentro. Então, x é igual a l raiz de 3 sobre 2. Então, esse segmento aqui, que vai de a até b, mede l raiz de 3 sobre 2, ok? Tá aqui. Então, como ele quer a razão entre o sólido e a razão do volume do sólido e do prisma, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o volume do sólido, a razão do volume do sólido e o volume do prisma, ok? Só que o sólido, né, gente, é 2 pirâmides, né? Então, foi isso que eu botei o 2 aqui. Então, é 2 pirâmides vezes 1 terço, vezes a área da base, vezes a altura, que é h sobre 2, né? A altura é h sobre 2, ok? Então, ficou aqui h sobre 2. Dividido pelo volume do prisma. O volume do prisma é 6 l ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu simplifiquei o 6 por 2, que dá 3, o 4 por 2, que dá 2, ok? E simplifiquei aqui esse 2 com esse 2. Sobra 1 terço, daqui 1 terço, né? Aqui, 3 vezes 0 ao quadrado, 3 vezes 0 ao quadrado raiz de 3 sobre esse 2 aqui. Essa área da base, gente, também é o Akiçáguido, né? É o Akiçáguido aqui, é a base da pirâmide, tá? Então, a área do Akiçáguido é 6 x ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas, professor, por que aqui ficou x, né? Aqui ficou x. Porque esse segmento aqui, tá? Esse segmento aqui é AB e eu cheguei de x. Então, as arestas desse Akiçáguido tudo são x. Como eu descobri quem é x, né? Então, a área desse Akiçáguido, na base, vai ser 6 vezes x ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Então, ficou 6 vezes x ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas, quem é esse x, né? Esse x é L raiz de 3 sobre 2. Só que aqui eu simplifiquei primeiro, né? 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Então, repete. Esse 1 terço tá aqui. Tá? 3 vezes x ao quadrado raiz de 3. Tá? Vai ficar 3 vezes x, né? Só que o x quem é? É L raiz de 3 sobre 2. Então, aonde era o x aqui, ó. Eu coloquei L raiz de 3 sobre 2. Só que o x tá levando ao quadrado. Então, fica ao quadrado. E esse 2, esse 2 aqui, tá, gente? Então, ficou 3 meios, ó. 3 meios. 3 meios. 2 vezes a base, né? Tá? A base que eu tenho. Vezes a altura, né? A altura, é... Que é justamente... Deixa eu ver aqui. Eu simplifiquei aqui, né? Faltou botar a altura aqui, né? O H aqui, ele não continuou. Eu cortei o H. Faltou o H aqui, né? O H aqui. E... Faltou a base do prisma aqui também, né? Né? Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tá aqui. Ok. Tá? Aqui, esse H é esse que eu esqueci de colocar. Então, aqui tem também o H do prisma, né? Tá? Então, esse H, você pode ficar também. O H some, né? Ele não vem mais pra cá. Tá? Vou colocar o H ali. Tudo bem? Então... Pra ficar aqui, né? 3 meios, ó. 3 meios. Era 6 quartos. Ficou 3 meios. Tá aqui, ó. 3 meios, né? Repetiu 1 terço. 1 terço. 1 terço. Onde era X, eu coloquei L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Como o X está ao quadrado, ele está elevado ao quadrado. E desce esse raiz quadrado de 3 pra cá, ó. Raiz quadrado de 3. Ok? Então, aqui que acontece. Como aqui eu tenho 1 terço vezes 3 meios, o 3 por 3 eu posso simplificar, né? Vai sobrar 1 meio. Esse 1 meio. Tá aqui ele. L ao quadrado. L ao quadrado. Índice, corta o expoente, você entrega aí pra fora. 2 ao quadrado é 4. E repete as quadradas de 3 aqui do lado. Ok? E aqui, eu vou pegar 3L ao quadrado é de 3, né? Eu tava aqui, trouxe pra cá e vou repetir de novo aqui. Ok? Então, veja só que eu tenho L ao quadrado vezes 3. E aqui eu tenho 3L ao quadrado. Que é a mesma coisa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui é a mesma coisa que 3L ao quadrado. Então, simplifiquei esse com esse. Vai dar 1. E simplifiquei a raiz quadrada de 3 com essa raiz quadrada de 3. Ok? Então, aqui vai ficar 1 vezes... O que tá aqui é 1 também. É 1. 2 vezes 4, 8. E aqui vai dar 1. Vai ficar 1 sobre 2, né? Tudo aqui cancelou. Então, sobrou 1 aqui. Então, vai ficar 1 meio. 1 meio. Então, vai ficar 1 oitavo dividido por 1 meio. Fração sobre uma fração. Qual é a regra? Repetir a primeira. E... É, fração, né? A divisão de duas frações, né? Eu vou repetir a primeira e multiplicar por o inverso da segunda. Repetir a primeira e multipliquei por o inverso da segunda. O 2 vem pra cima e o 1 vem pra baixo. Então, vai ficar 1 oitavo vezes 2 sobre 1. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 1 é 4, né? Então, fica 1 quarto a resposta. Então, a razão entre o sólido e o prisma, gente, é 1 quarto, né? Deu um pouco de trabalho aí, gente, pra gente explicar, né? Resolver. Mas a questão é, ela é meio complexa realmente, tá? Ela é meio complexa. Então, por isso que eu deixei já armado o benzinho aí pra vocês, tá? Pra vocês entenderem. É, pra no 1 a gente, se fosse fazer, como eu falei pra vocês, no videoaula, fazendo cálculo aqui, resolvendo na hora, tá? A videoaula ia ficar bem mais extenso. Porque já tá aqui, ó, né? A gente já tá com 34 minutos e indo por 35 minutos, né? Com a questão já resolvida. Eu só explicando aqui a resolução, né? Se eu fosse fazer, explicando e resolvendo na mesma coisa, o videoaula ia ficar mais extenso, né? Ia dar uma hora, uma hora e vinte, como eu falei anteriormente, tá? Então, já deixei o passo a passo, né? Então, o primeiro caso aqui é você encontrar o X, que é o segmento AB, né? Aí você vai aplicar o teorema dos possenos, aonde você vai descobrir o X, né? Descobrir o X aqui, que é a raiz de 3 sobre 2, aí você vai colocar dentro da razão, né? Da fórmula do volume do sólido, né? Dividido pelo volume do prisma. Aí, substitui aqui os dados do volume do sólido, né? E aqui o volume do prisma, ok? E aqui a gente vai simplificando, né? Quando der para simplificar, você simplifica, tá gente? Que facilita aí o cálculo no final, né? Se não fosse simplificar e fosse deixar tudo para o final aqui, a conta ficaria mais extensa, né? Então, eu deixei para cancelar o H aqui, ó. Esse H dava para cancelar aqui, né? Mas não tem problema, ok? Aqui eu não coloquei logo a área da base, né? Eu deixei para colocar aqui, né? Se eu tivesse colocado a área da base aqui, dava para simplificar essa raiz aqui, né? Logo aqui no começo, né? Veja que eu não simplifiquei ela aqui, ó. Né? Aqui, na verdade, eu não simplifiquei ela aqui. Eu deixei para simplificar aqui no final, tá? Mas se você fosse simplificar aqui, não teria problema, né? E para simplificar, vai cancelar do mesmo jeito, né? Porque aqui no final, ela ia dar uma fração sobre uma fração, né? Qual seria a regra? Repetir a primeira e multiplicar por invés da segunda. Eu ia ter uma raiz quadrada em cima e eu ia ter uma raiz quadrada embaixo. Ia cancelar do mesmo jeito. Então, aqui a gente já pode cancelar, né? Aí, são propriedades aí da matemática básica sobre frações, né? Divisão de frações. Então, eu posso cancelar, ok? Aí, eu cliquei, fui substituindo, né? O X aqui é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu substituí aqui, né? L raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, porque o X está elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3, né? Vezes 3, ok? Aqui, eu coloquei um terço aqui. Eu simplifiquei o 6 com 4, que dá 2 terços. Fica 2 terços, né? Depois, eu simplifiquei o 3 com 3, né? Fica 1 meio, que está aqui, né? E assim, a gente foi simplificando, né? Tira L ao quadrado aqui, corta o índice com a expoente, o 3 vem para fora, repete a raiz quadrada de 3, né? Aqui, 2 ao quadrado é 4, né? Então, vai ficar 1 meio vezes L ao quadrado, vezes 3 sobre 4, vezes raiz de 3, né? Então, esse raiz de 3 é 3L ao quadrado, que eu cancelo por 3L ao quadrado, raiz de 3, que eu cancelo por 3, vai sobrar 1 meio vezes 1 quarto, né? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 4 é 8, né? Aqui, vai sobrar 1, porque eu simplifiquei tudo por cima, né? Vai ficar 1, então vai ficar 1 meio. Vai ficar 1 oitavo sobre 1 meio. Então, fração sobre fração, regra de repetir a primeira, multiplicar por a diversa da segunda, que vai dar 1 quarto aí, ok? Bom, gente, para as duas questões, para a nossa vídeo-aula ficar extenso, tá? Nossa aula de hoje é isso, e até o nosso próximo vídeo.